Jesus Ouça, menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus É você Atraída à presença do Senhor Com o laço de amor Ele te comprou Eu quero te convidar nesse momento A entregar diante de Deus Entregar mais e mais a sua vida Entregar mais e mais Aquilo que existe dentro do seu coração Existe uma palavra de Jesus para nós Dizendo isso que nós devemos Negar a nós mesmos E segui-lo Eu te convido através dessa Dessa canção, dessa verdade A fazer essa entrega ao Senhor Tudo a Ti, Jesus Consagro tudo Tudo Deixarei Exoluto Mas submisso Sempre a Ti Eu seguirei Tudo Deixarei Tudo Entregarei Só a Ti, Jesus Bendito Bendito Tudo Entregarei Tudo a Ti, Jesus Deus Consagro Pois eu sinto Sinto Seu amor Transformar Transformar A minha vida Em meu coração Coração Senhor Tudo Deixarei Tudo Tudo Entregarei Só a Ti Só a Ti, Jesus Jesus Consagro Consagro Quanto Deus O meu Senhor Paz perfeita Paz completa Glória 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 Salvador Ir Que Jesus Trabalha Paz a pessoa que está sempre envolvida na obra do Senhor. Parabéns. Parabéns, pastora, pelo seu aniversário e que Deus possa continuar te abençoando sempre. Um abraço e um beijo. Pastora, eu queria falar para você que mais nesse aniversário da tua vida, é muito importante estar aqui contigo. Você é muito especial, te amo muito, você é uma mãezona, você é alguém assim que a gente tem realmente que ter nas nossas vidas, que Deus possa abençoar você, que possa dar muitos e muitos anos de vida para você, especial, assim como esse. E eu queria te falar que eu te amo muito e que você é muito importante na minha vida. Para mim é um momento muito maravilhoso, importante demais. Como hoje, na próxima semana, vai ter a nossa pastora. Então, nem sei assim como dizer, assim, muitas coisas que... Esse povo tem feito muitas coisas boas para nós. Então, por isso, nós temos que mais agradecer e desejar para ela mais um ano de vida, que Deus abençoe, que Deus conceda muita saúde, muita paz, muita alegria. E que ela continue adorando por nós, porque o pastor e a pastora, eles têm cuidado de nós aqui, neste lugar. Então, por isso, eu, em nome de toda a minha família, ficamos agradecidos por tudo que eles têm feito por nós. Que essa data, desse aniversário, repita por muitas vezes, e que Deus esteja com ela em todos os seus caminhos, em todos os seus planos, em todos os seus sonhos, seja realizado. Em nome do Senhor. Pastor, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela pessoa maravilhosa que a sua ré, por essa mãe espiritual que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Eu e meu nome, em nome da Janaína e do Nicolas, nós louvamos a Deus por mais um ano de vida, que o Senhor venha te abençoar muito, que Ele venha largar as suas tendas, e que tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir o tempo dEle, para a honra e glória do nome dEle. Nós louvamos a Deus pela tua vida, nós te amamos. Feliz aniversário. A gente quer dizer, em nome da família, um feliz aniversário, que Deus possa redobrar as bênçãos que a gente tem levado sobre a senhora. Muitas felicidades. Um feliz aniversário. Mãe, um feliz aniversário, que Deus continue abençoando a senhora, o seu ministério, e cada mais e mais derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Um beijão. Amém, senhora. Feliz aniversário. Pastor, nós queremos te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe mais esse ano de vida. Que Deus seja com a senhora nos seus planos. Todos os seus desejos do coração sejam realizados nesse ano. Em nome de Jesus, nós queremos te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, pastora! Sônia, como é que você vai dizer? Feliz aniversário. E eu estou com muita saudade de você. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. É doidosa. Eu posso tomar um beijo? Estou dando risada? Ah, eu estou com muito carinho, muita saudade, muito amor. E espero que venha nos ver logo. Beijo. Beijo. Amém, a Sônia. Que legal. Amém, a Sônia. Que legal. Amém.